Lunas Lunas são como divas Teumos indiscretos de alcatrão sujos Rasgados por pratos e hortelás Deitados nas dunas, alheios a tudo Olhos penetrantes, pensamentos lavados Vemos dos lábios refrescos gelados Selamos segredos, saltamos roxedos Em câmara lenta, como na TV Palavras amais na idade dos porquê? Lunas, como que são divas Quem nos visse deitados, cabelos molhados Bastante enrolados, sacos, cama, salgados Nas dunas, fluendo maçãs A ver garrafas de óleo, fluendo vacias Nas ondas da manhã Vemos dos lábios refrescos gelados Nas dunas, em câmara lenta, como na TV Nas dunas, comecei Nas dunas Nas dunas Nas dunas Nas dunas Nas dunas Obrigada.